Jota de jovem, o de organização, o bem é de vida, o bem é de emoção, no final da parada, o bem é de moral. Vai Henrique, é Henrique! O barulho dos caixas, ao soco, vale a bezzan a massa, o barulho do corão, a maraca que o mestre, o bom de turam ficar patina... O campeão chegou, o campeão chegou O ritmo é esse aqui ó O campeão chegou, o campeão chegou Já ouvi o barulho dos caixas Aos poucos vai levantando a massa Bate o repique, o barulho do surdão Com a maraca estremece o ponte do campeão Com o som da jovem ninguém vai ficar parado O bagulho fica louco O nordeste é amarela E quando vê nosso ponte não se espante Tá ligado o gangaceiro Que juntos somos gigante Acabou, caô Acabou, caô O labião chegou O labião chegou Acabou, caô O labião chegou O labião chegou O labião chegou O tacará Já ouvi o barulho dos caixas Aos poucos vai levantando a massa Bate o repique, o barulho do surdão Com a maraca estremece o ponte do labião Com o som da jovem ninguém vai ficar parado O bagulho fica louco O nordeste é amarela E quando vê nosso ponte não se espante Tá ligado o gangaceiro Que juntos somos gigante Acabou, caô Acabou, caô O labião chegou O labião chegou Acabou, caô O labião chegou O labião chegou O labião chegou Acabou, caô Acabou, caô O navião voltou, o navião voltou, o navião chegou, o navião chegou.